Não estaria aqui se não acreditasse, não seria candidato a presidente se não acreditasse e vou além, se não acreditasse estaria desacreditando do futuro do Brasil. Porque com esse sistema político, com esse sistema de governança, o Brasil não tem futuro. Só a mudança, só a refundação da república abre perspectivas de futuro promissor numa nação rica, onde o povo possa exercitar na sua plenitude a cidadania. É preciso reviver a fé perdida nas estradas da decepção. É preciso ressuscitar as esperanças que foram sepultadas sobre os escombros da degradação das instituições públicas brasileiras. É preciso caminhar por caminhos difíceis de caminhar, mas não temos alternativas. Caminhemos por caminhos difíceis de caminhar na direção do nosso futuro. Para os que não acreditam, eu trago a cena Raul Seixas e digo Tenha fé na vida, tenha fé em Deus, tem que outra vez é possível mudar esse país para melhor. A gratidão, o compromisso, o sonho e a esperança, a construção da unidade, a busca de coesão nacional, a arrumação do que está desarrumado, A reabilitação do sonho do povo de viver numa grande nação, uma nação próspera, justa, fraterna, solidária e cristã. E para concluir, dão pelo final, os evangélicos aqui presentes, aqueles que acreditam em Deus como eu acredito em Deus. Como eu acredito nos valores da família. Como eu acredito, Diego, no fim dos privilégios das autoridades. No fim dos privilégios das autoridades. Para combater privilégios, é preciso abrir mão dos seus próprios privilégios. O primeiro passo é o exemplo. O segundo passo é a conquista da autoridade. Para depois, então, atender o reclamo do povo e acabar com os privilégios das autoridades num país extremamente desigual. As desigualdades sociais são decorrentes das desigualdades de oportunidades. As desigualdades sociais são decorrentes da desigualdade que há diante da lei entre nós, brasileiros. Temos que ser todos iguais perante a lei. Começamos acabando com o foro privilegiado. Acabamos no Senado. Vai-se acabar na Câmara. E vamos acabar também com todos os privilégios de autoridades. Com esses penduricários que aumentam salários. Porque o salário tem que ser justo. O salário tem que ser correspondente à importância da função que se desempenha. Mas tem que haver transparência. Não podemos trabalhar com gambiarras, com puxadinhos ou com pinguelas que nos levam apenas a uma herança maldita que teremos que enfrentar a partir de 2019. Para concluir, eu vou lembrar do Papa Francisco. Lá no Rio de Janeiro falando a juventude. Já desroubaram demais. Já desroubaram muito. Não permitam que lhes roubem sonhos e esperanças na construção da grande nação que todos nós merecemos. Muito obrigado, Paraná. Muito obrigado, Brasil. Obrigado ao Podemos, que tem aqui a Renata Abelso, a presidente, trazendo a solidariedade brasileira. Muito obrigado a meus irmãos do Paraná. São os construtores desse caminho, abrindo amplas avenidas para que o Paraná possa chegar ao Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro de 2019. Obrigado, minha gente. Vamos à luta e vamos à vitória. Olha, eu peço que não subam todos aqui no palco, nós corremos o risco de derrubar o tabaco. Olha, gente, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aos partidos políticos. Eu lembro que a Karina, do PSD Mulher, trouxe mais de 30 colegas. Nós temos representantes do PDT.